Tu tá enxergando a pessoa vindo? Eu não vejo nada Olha onde que tá, Javi Tá franquia Tá no meu Boa noite, ah, o cavalo Mano, por isso que o cara parou O cavalo, cara Mano, que susto, cara Olha aqui Olha aqui Cara, olha só Que cena bizarra A gente ia começar a gravar um vídeo aqui agora O pessoal, a gente achou que tava vindo alguém O Jefinho falou que era alguém de branco vindo na rua, mano Cara, tadinho do cavalo Vai lá pra trás certinho, ó Correu pra lá, ó Pessoal, a gente tá aqui na lenda da curandeira A gente acabou de gravar um vídeo aqui E a gente vai cair pra dentro da casa de novo Porque a gente tava tendo uma comunicação ali com ela E... Rapaziada Que cena de... Mano, a gente tava aqui Tá vindo alguém ali, cara Quando eu vi que tava aqui, eu falei Ainda de boa noite De boa noite Tava ali, eu tinha que jogar a luz, né, cara Pô, quando eu fui ver que era o cavalo A gente não deve, não teve Mas... A gente tem autorização pra tá aqui Pessoal, aqui assim Enquanto a gente tava conversando aqui Um pouquinho antes da gente ligar a câmera A gente percebeu que vinha um carro lá de cima Aqui é o morro, tá O carro veio, passou e parou ali, ó Na escuridão da estrada pra lá, ó E aqui, estrada rural E o carro simplesmente parou E o Jeffinho falou Cara, desceu alguém do carro Não é verdade? É, porque... Ou a luz piscou A luz de trás piscou Alguém passou na frente Entendeu? Isso Aí eu pensei que alguém tivesse passado na frente Porque eu vi um vulto, cara Consegui ver um vulto vindo Um vulto branco vindo É, não, eu vi também ali Pelo menos você foi... Aí pelo menos você foi educado com o cavalo, né De boa noite De boa noite, né Aí foi o seguinte E eu não consegui enxergar nada a noite aqui Eu tava enxergando bem mal E aí eles viram alguém Alguém nem de dia Muito menos de dia Mas se eu não enxergo nada de dia Imagina a noite, né, Jota Aí o Jeffinho disse que tava vindo alguém de branco ali, ó E aí eu achei estranho Pô, quem é que vai descer do carro E vai vir de a pé aqui? Pois é Mas o cara deve estar com arma, pô Certo alguém que mora aqui Já conhece tudo Não, é A pessoa não tem medo Quem mora aqui Quem mora aqui Não tem medo Aqui é um lugar bem isolado, pessoal E essa aqui é a lenda da curandeira Olha aí, ó Essa casa aí, ó Pessoal, essa daqui é a lenda da curandeira Era aqui nessa casa atrás de mim Morava uma curandeira A curandeira é uma mulher, uma senhora Que fazia remédios, né Remédios caseiros Pra curar pessoas doentes Ou pessoas que tem algum tipo de problema de saúde Enfermidade Enfermidade e tal E ela fazia esses remédios caseiros aqui Só que com o passar do tempo Ela começou a mudar esses remédios Algumas pessoas começaram a perder as suas vidas Um homem foi indicado pra ele vir aqui Pegar um remédio com essa mulher Ele não sabia disso Ele veio pegar um remédio pra esposa dele Quando chegou em casa A esposa dele tomou o remédio E não demorou muito tempo Ela faleceu Ele achou estranho Logo que ela tomou esse remédio Ela faleceu Ele levou o que sobrou do remédio Pra um especialista Pra alguém verificar O que que tinha Quais eram os ingredientes A composição do remédio E detectaram veneno dentro desse remédio Entre os ingredientes Tinha veneno dentro Ele ficou muito revoltado Você sabe que interior é A lei é na faca mesmo No facão E ele veio aqui Tirou a vida da mulher Dentro da casa E o espírito dela hoje Está aqui dentro E não permite visita Ela assombra o local E nós A gente estava em comunicação Com ela agora Tem sítio aqui A gente está no meio Do interior mesmo Aqui Só que assim Aqui dentro da casa Ela está ali A gente filmou Atividades paranormais Dentro do local Filmamos atividades paranormais Dentro do local E o que que acontece O spirit box Perdemos o contato No spirit box Então a gente decidiu Vim aqui pra fora Esperar um pouco A gente ia até embora Mas decidimos Começar a gravar Esse vídeo agora Quando deu o USB Ou desse carro Parar ali Mas é isso A gente vai aproveitar Que a gente está gravando Aqui A gente vai cair Pra dentro da casa De novo É bizarra a casa Hein, pessoal Não é? Cheguei, ô Jota Cheguei aqui, ô Jefinho Cheguei aqui Do lado Conversando aqui Olha aqui É verdade Tem uma ofrenda Com dentadura Ali dentro Não, olha só isso aqui A quantidade de janela Que tem na lateral Dessa casa É, vários cômodos Acho que É a sala Que ele usa Sim Cara, isso daqui Dá pra ver Que era uma casa Com a família grande Sim Verdade Ou ela morava Sozinha, será? Olha Vocês acham que ela Tá furiosa Com a nossa presença Isso aqui, rapaziada Certeza O que aconteceu Ali no final Ali, cara Certeza Ela tava expulsando a gente Daqui a gente Tá demitido Aqui É verdade A gente vai só fazer Esse vídeo rapidinho Aqui, pessoal A gente já vai cair fora Vamos dar uma verificada Aqui Que a gente não veio aqui antes Ali dentro é uma TV Isso aqui é a casa Bem no interior Aqui mesmo Aqui tinha um celeiro Que desmanchou Acho que dá pra entrar Por trás da casa O que vocês acham? Isso aqui A gente entrou de dia Aqui, lembra? Viveira de passarinho Aqui, gaiola Ai, meu Deus Peço licença aqui, tá? Peço licença do local Eu sei que algo habita isso aqui Peço licença Pra entrar na casa Que estranho, hein, Jota? Olha esse corredor aqui Que bizarro Uou Ô, Jotinha Ô, Jota Chega aí Faz silêncio um pouquinho Ilumina isso aqui pra mim Tá escutando O que eu tô ouvindo ou não? É um som O som ouvindo da TV É uma música É? Estranho O som ouvindo da TV Ilumina, ilumina aí pra mim Mas tá fora da... Pô, tá ligado? Tá desligado? Tá fora da tomada, louco? Fora da tomada, pô Cara, bem baixinho E aqui não tem energia também É, boa Deixa eu tentar me aproximar aqui, peraí Cara, mas a TV tá desligada Peraí, peraí Tá fora da tomada Olha isso Olha isso Ó Tá vendo que ele som de novo aqui? E essa TV aí fazendo isso aí? Parou Parou? Tá agora parou Quando cheguei perto parou Mas eu digo Não, mas essa TV faz esse som aí, velho Tá maluco, pô Que bizarro, mano Tá fora da tomada Tá fora da tomada Não, já tá agora Agora que eu já tô colocando a tomada Mas não tem energia aqui, velho Ela nem mexe nisso aí, mano Será que é o cavalo que veio ali? Não, mano O cavalo foi lá pra trás no meio do mar, tu? Mas ele pode ter voltado É louco, mano Só Oxi Não, não, peraí, peraí Isso é atividade paranormal, cara É você, né, curandeira É Você que manifestou na televisão agora É isso, né Nossa, mano Eu senti muito assustador, velho O que é essa voz aí, velho? Esse som Parece um animal, cara Parece um animal, cara Parece um animal Parece um animal Cadê você, curandeira? O nome dela, tá pessoal falando no vídeo aqui É Verônica O nome dela, identificou como Verônica Ô, dona Verônica A senhora É a senhora que tá aqui agora, nesse momento Dona Verônica Cara, é isso aqui que tá a força do barulho Olha aqui, mano Foi só me aproximar disso aqui É a bruxa, velho Ela chamou ali bruxa de lá Mas por que não? Olha o que ela fez, cara Tem alguma coisa aqui Olha ali, mano Pegiai isso, tá? Pegiai isso, rapaz Aonde, mano? Ai, cara Que estranho, mano Não, eu escutei o barulho no mato, cara Falei, o que é isso? Fui ver o cavalo Que estranho, mano Cara, esse cavalo já rodinhando aí, cara Será que ela pode estar? Ó Não, não Eu digo assim, mas ela pode estar Será que ela pode estar? Será que... Não, mas será que esse cavalo não pertencia a ela, cara? Ah... Quanto tempo faz que essa mulher morreu? Ai, caramba Olha aqui, velho Tá escutando ali Caramba, meu Deus, mano Ah, mano Eu não vou mais entrar aí assim, não, velho Puxa, o Jeff não vai, não faz isso O Jeff não se aproxima, não, cara O Jeff não se aproxima, não, cara O Jeff não se aproxima, não, cara O Jeff não vai perder a mão aí, cara Não faz isso, Jeff Olha aí, velho Não, não Olha aí, velho Espera aí, cara Espera aí, cara Vamos lá Vamos aqui, pare isso mesmo, velho Vamos, cara É assim, vamos lá A gente tá aqui pra gravar A gente tá aqui pra gravar A gente tá lá no braço Vou jogar A gente tá aqui na isca do Flá, cara É verdade Você tá querendo fazer um... Deixa eu ver a gente falar Eu querido do que eu estou sozinho Eu tô sozinho, espécie Deixa eu ver o nosso aqui Vamos lá ver aquela televisão lá, Jeff O que é que tu vai fazer aí, Jeff eu não sei mano não gera imagem não tá funcionando cara não tem energia na casa tem alguma coisa pra cá já tá escutando não tem energia na casa então estranho bom você vê que a gente já teve uma situação com rádio uma vez né sim oi caramba o que tu viu cara eu vi um ponto lá ali na porta ali olhando pra mim ali ó o lado direito né o lado direito aqui ó onde mãe aonde cara tem nada aqui E ele vai subir pra fora aqui, ele vai subir pra fora aqui, velho Não vai sozinho, cara Ó, barulho dentro da casa Eu vi o vulto, porra Eu vi o vulto, mano Era, era, era Não, eu vi o vulto, vulto, vulto Eu não vi o rosto, eu vi o vulto O vulto Ó, silêncio, silêncio Shhh O cachorro O cachorro tá louco, velho Se não, o cachorro tá louco Esse cachorro Esse cachorro Nossa, mas o que a gente suporta, pessoal É o segundo vídeo que nós estamos gravando nessa noite aqui Oxi, que barulho é esse? Shhh Caramba Isso é tiro, velho Não é tiro Cara, eu vi tiro Cara, isso é tiro hoje, velho Tá maluco, velho Isso é tiro, cara Mas só foi tiro, velho Isso não é tiro de aviso, mano Vai avisar como, cara Vai avisar como, cara Ó, caramba Ó, cara Tá que avisar, Jefim Tem que avisar o fazendeiro, mano Tá tirando já, velho Isso não é tiro, velho Isso aí é tiro, velho É cara que tá despreparado Isso aí é tiro, cara Peraí, peraí, cara Peraí, peraí, cara Peraí, cara Vamos ter que ir lá falar com o cara, velho Porra, você abaixa, você abaixa aí Você abaixa aí, você abaixa aí, cara Você abaixa aí, você abaixa aí, porra Você abaixa, você abaixa, você abaixa Você tava, velho Você abaixa Apaga a luz Apaga a luz Você abaixa, velho Jefim, você abaixa não, velho Olha só de novo, cara Calma, Jefim Calma o que, mano Calma, Jefim Fica quieto, mano Calma, eu tô com a luz Calma, eu tô com o tempo 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 Obrigado.